Eu sinto que uma vez eu não vou desistir Mas sem ela eu não vou sair daqui Seus olhos não me cheiam de focar Não posso mais ficar triste em ti Nada vai me sentir Mas pra mim eu tome Isso é muito que me tome Eu sinto que uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Seus olhos não me cheiam de focar Não posso mais ficar triste em ti Nada vai me sentir Mas pra mim eu tome Isso é muito que me tome Eu sinto que uma vez eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Seus olhos não me cheiam de focar Não posso mais ficar triste em ti Nada vai me sentir Mas pra mim eu tome Isso é muito que me tome Eu sinto que uma vez eu não vou desistir Eu sinto que são mais Obrigado.